Legada, nossa saudação ao médico, é dia do médico, rapaz. Nós sem o médico, a gente fica sem médico, rapaz. E sem o médico de psiquiatra, para esse pessoal daqui? Ah, precisa, 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 precisa. Esse aqui? Depois que o meu amigo Ayrton Monte morreu despiorado, você notou? Que o Ayrton dava umas cápsulas de banda de tijolos que fez comigo. Legada, nossa saudação a todos os médicos que assistem o nosso programa, o nosso abraço. Lu, apesar da boa fase que ele veve, né, a questão dele ali. Depois dessa fase que veve o campeonato brasileiro da Série C, com três vitórias consecutivas e muito perto de uma vaga na próxima fase, Verdão do Cariri passa por sérios problemas fora das quatro linhas. Dá uma espiada aí, macho véi e macha véia. Era para ser uma semana tranquila, de preparação para um jogo difícil e decisivo contra o Fortaleza no PV. Apesar da boa fase em campo, o Icasa continua enfrentando problemas fora dele. O proprietário da pousada, que hospeda os jogadores do Icasa, reclamou cerca de 60 mil reais de atraso no pagamento na diária e colocou para fora dos apartamentos todos os atletas. Foi muito triste se acordar pela manhã e ver uma situação dessa, mas eu acho que já está sendo resolvido, a diretoria está fazendo a parte dela, está correndo atrás. E a gente espera que tenha tudo certo aí para tudo continuar dando conforme a gente espera. Enquanto os jogadores treinavam, a diretoria tentava resolver um passe. Está resolvido sim, graças a Deus. A gente acabou de sair lá do seu Mané do Caldo, onde foi deixado lá um cheque com ele, para alguns dias para frente. E a gente fica em dias com o seu Manuel. Incrível como o Icasa se envolveu em polêmicas durante esse campeonato brasileiro Série C. A equipe chegou a ser líder do grupo, frequentou a zona de rebaixamento e voltou ao G4. Mas os resultados obtidos em campo não foram suficientes para deixar o ambiente tranquilo. A situação financeira que a gente vem passando desde quando pegamos o clube no final do campeonato cearense, como é já ciente de todos, que nós não temos um patrocinador no uniforme, que nós não temos patrocínio do poder público, que nós não temos apoio da Federação Cearense e que nós não temos ainda nenhum repasso financeiro que era para ter recebido do governo do estado. Tudo isso faz com que venha acontecendo esses fatos, que não é para acontecer com o clube de massa, que nem o Icasa, mas infelizmente as pessoas só se acordam quando acontece um fato desse. Os jogadores esperam tranquilidade para fazer um bom jogo no domingo. As coisas estão ocorrendo bem, estão andando certo dentro do gramado e a gente tem que esperar fora de campo também estar tudo certo. Está aí. Não é mole não, rapaz. O cara disse que não tem patrocínio, a prefeitura não ajuda, está sem receber dinheiro. Rapaz, não é mole não. Diga aí, Will. Posso explicar? Sapeque, nós estávamos falando aqui do planejamento. O time do Icasa cresceu. O time do Icasa melhorou de vida. Construiu o seu próprio estádio para treinamentos. Mas ele foi além da conta, digamos assim. Não é além da conta, porque o time que nasce com a vocação para os sucessos como o Icasa merece subir as alturas. Só que o time do Icasa, em termos estruturais, ele não teve um respaldo nesse crescimento. Sabe o que é que eu lamento nisso? É que quando uma diretoria eleita ou parte dela fracassa, aí os empresários caem como praga dentro desse time de futebol. E passam a mandar nas ações administrativas do clube. Os clubes ficam reféns dos empresários que só pensam nos seus próprios bolsos. Eu acho que tem gente achando ótimo o que está acontecendo no Icasa, para ele ficar suscetível ao bote. para mandar e desmandar no clube, como se fosse o clube apenas uma barriga de aruguel. Esse pessoal que está aí, o Cis Lacerda e os outros, eles estão pagando o preço, não é por uma coisa feita hoje, não. Isso tem toda uma história. Mas resolveram. O Manuel Evangelista, que é dono da pousada do Triângulo, é torcedor do time do Icasa. É amigo desse pessoal da diretoria. Só que ele está aborrecido com os dirigentes do Icasa, porque, segundo ele, eles não agiram de maneira correta. Jogadores já estão na pousada. O jogador rocino, que tinha um problema de saúde, os exames serão feitos hoje. Ele vai ter dinheiro para mandar para casa. São dificuldades que um dia estourariam. Agora, numa hora dessa, é claro que há razão para reclamar. Tem dinheiro do governo para receber apoio municipal. Não estou dizendo que é para a Prefeitura gastar com um jogador de futebol, não. Um copatrocínico que eu estou dizendo. A própria questão no apoio comercial, empresarial. O dirigente do Icasa tem razão do que ele está reclamando. Agora, teve o problema, teve. Mas a solução foi dada para o time ter paz para o jogo de domingo aqui. O jogo do Fortaleza contra o Icasa no próximo domingo, negado, será mais cedo, às quatro da tarde. No ingresso, consta que o jogo comece às cinco da tarde. Mas como a CBF trabalha com o horário de Brasília, a partida foi antecipada em uma hora por causa do horário de verão, que tem início nesse fim de semana já, rapaz. No PC, o tricolor segue se preparando para pegar o verdão do cara. E já começa de novo o horário de verão. Está passando muito ligeiro, rapaz. Roda! Está no verão. Uma parte do treino foi liberada para repórteres fotográficos e cinegrafistas. E quem será o adversário do Fortaleza na próxima fase, no mata-mata, na hora da decisão? O time já faz algumas projeções e pensa no Oeste, no Duque de Caxias, no Caxias, no Macaé. Um desses times pode aparecer no caminho do tricolor. É impossível a gente estar olhando para cá, para o Icasa, e para estar olhando para o Guarani, sem estar olhando para outra chave, para a chave B. Até porque a gente tem esse direito adquirido em função de ser primeiro ou segundo já classificado e saber que o mata-mata, ele é aqui no dia 11, a final, contra os times aí, provavelmente o Caxias ou Duque de Caxias. Ou talvez até Macaé, mas provavelmente o Caxias. Já o técnico Vica prefere ser cauteloso, trabalhar um ponto de cada vez. Estou fazendo o trabalho para o jogo do Icasa. Depois vou fazer o trabalho para o jogo do Guarani, na semana do jogo do mata-mata. Acho que esse final de semana ainda, nós não vamos ter uma certeza. Vica já confirmou mudanças no time. O Fortaleza que pega o Icasa terá dois, e não três zagueiros. ...fundado em 18 de outubro de 1918, Fortaleza Sport Clube completa hoje 94 anos de muita glória e tradição. O tricolor de aço, como é conhecido carinhosamente, chega aos 94 anos em um bom momento no campeonato brasileiro. Sapeca, leão! Os últimos gritos dos torcedores soam como desabafo. Cada gol tem sido um alívio e, ao mesmo tempo, um combustível para quem sabe onde pode chegar. Do tipo que se inspira na própria história, o Fortaleza carrega o peso da má fase, que ao que parece está passando, embora ainda incomode os ombros. Na Série C, há três anos, o leão está cada vez mais próximo do retorno à Série B. E o torcedor, claro, não vê a hora que isso aconteça. Afinal, líder do Grupo A, e já classificado para a próxima fase com uma das melhores campanhas à competição, sobram motivos para acreditar. Para aumentar ainda mais essa confiança, o tricolor de aço do Piscico memora hoje 94 anos de fundação. Momento para dar uma olhada no passado e perceber o quanto o clube representa. Duas vezes vice-campeão brasileiro da Série A. Duas vezes também vice da Série B. 39 títulos estaduais. São apenas algumas das conquistas do clube da garotada. Em campo, jogadores fizeram história. Alguns entraram na galeria dos inesquecíveis. Moçazinho, Rinaldo, Ronaldo Angelinho, magro de aço. É claro que na memória também existe um baixinho que foi rei. Os exemplos inspiram os mais novos e dão orgulho a quem foi acolhido no estádio Auxílio Santos. Fabrício, ex-Ceará, é um exemplo. Tive uma passada de três anos e meio pelo Ceará, que é o principal rival. Então, eu tenho um sentimento de muita emoção e de muita felicidade de fazer parte aqui hoje do Fortaleza. É claro que ainda é um longo período em que eu estou no clube, né? São apenas alguns meses. Mas pela forma que eu tenho recebido, né? Pelo carinho que todos têm aqui por mim. Pelo respeito que todos têm. Então, eu já tenho uma admiração muito grande pelo clube, pela torcida também. E eu espero poder dar muitas alegrias aqui. Eu espero ter uma passagem vitoriosa. Os 94 anos do Fortaleza foram feitos com muito suor em campo. Mas também fora dele tem muitos personagens importantes. É o caso de Salvino, ex-goleiro e hoje preparador de goleiros do clube, que está há 30 anos aqui no PC. Em 2002, fui transferido para o Fortaleza e a gente começou aquela sequência de títulos no Fortaleza. Hoje eu tenho 14 títulos conquistados pelo Fortaleza. Eu me orgulho disso. Tenho uma história muito bonita disso aqui. E quando era decisão de turno de campeonato, o treinador me chamava para saber com quem eu queria jogar. Isso era uma forma de carinho e demonstração que eu tenha um respaldo no clube que ganhava títulos. Salvino é um dos vários exemplos de quem ama o clube. Em três décadas, ele conquistou 14 títulos com Fortaleza. Portanto, fala com propriedade quando o assunto é vencer. A confiança que eles tinham comigo, que estão entendendo? Antes das decisões, eles me chamaram para conversar. E eu prometi os títulos e conquistava títulos. Por isso que eu tenho uma história linda aqui no Fortaleza. Eu tenho 14 títulos conquistados em 30 anos. Isso é uma maravilha, é um orgulho para mim. Eu já chorei muitas vezes com essa situação que você decidiu cair e subir. Isso às vezes é uma falta de organização que está por trás disso. A gente quer tirar o clube da situação. Eu já tirei esse clube muitas vezes de situações. Com a minha experiência, com o meu conhecimento. Então, às vezes, quando chega várias situações que você diz que as pessoas não entendem, às vezes, dificuldade, todo mundo passa. Mas você tem que ter inteligência para poder sair dela. E a gente tem passado de dificuldade em Fortaleza, em momentos difíceis. A gente teve muito momento de alegria. Mas eu acredito que esse ano está um negócio bem organizado. Eu acredito que ele vai sair dessa situação. Derrotas sim, mas também várias vitórias. Títulos, momentos inesquecíveis, ídolos. Muitas histórias e um sentimento que parece não caber em quase um século. Com o clube da garotada, a divisão não é o mais importante. Importante mesmo é ser um time repleto de vida. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado. Está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória é lutar e vencer também. Salve o tricolor de aço no campo. Provaste mesmo que não tens... Parabéns, Leão. Ô, Leão Raio Pai da Égua. Chore, querazinho. Hoje foi o que eu vi que eu estou velho. Fortaleza, foi em 94. O Fortaleza é mais velho que nós. Só 30 anos, afinal. Só 30 anos mais velho que a gente. Comandor, está aí o Leão. Uma grande história tem o Fortaleza, não é, Sebastião? Desses 94 anos do Fortaleza, eu acompanhei boa parte, porque desde 57, do Aloysio Verdureiro para cá. Lembra do Aloysio Verdureiro? Grande goleiro do Fortaleza, bisquita, aquele pessoal todo. Acompanhei tudo, Cruins, Zé Paulo, pessoal todo. Então, uma extraordinária vitória do Fortaleza ao longo de toda a sua história e de conquistas. Duas vezes, vice-campeão da maior competição de clubes do Brasil na época, que era a Taça Brasil. Uma decisão com o Palmeiras e outra com o Botafogo. Campeão do Nordeste em algumas edições do Nordeste. E aí está o Fortaleza à beira de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Espero que o Fortaleza passe agora, está com a mão na vaga e mire a Série A, de onde ele não deveria ter saído jamais. Verdade. Primeira partida eu contei aqui, tem até a suma que eu mostrei a vocês aqui. Verdade. Primeiro jogo que eu fui no PV e cinquenta e pouco foi Fortaleza e Nacional. Pedro Bezerra, noventa e quatro, compadre. Uma coisa que me admira é um clube chegar a cem anos, noventa e quatro anos. E você passa a imaginar os períodos bons, os períodos ruins. Como é que aquela equipe, no caso Fortaleza, por exemplo, como é que ela passou a fazer parte da vida das pessoas, de uma multidão? É isso que provoca nesse comentarista uma grande admiração. Isso é uma prova de força, de importância. E o Fortaleza é tudo isso e, como diria aquele nosso amigo narrador, é tudo isso e mais alguma coisa. Não é verdade? Então eu me lembro do time do Fortaleza, de várias formações, né? Mesquita, Sanatiel, Toninho, Célio, Perninha e Renato. Era Birungueta, Croinha, Mozart, Salvador, Walter Vieira, Crioteiro. Enfim, tantos jogadores extraordinários que passaram por essa equipe, realmente, que é uma das forças do futebol, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Olha, se eu fosse enumerar aqui os grandes craques que passaram e que deixaram belíssimas recordações, nós levaríamos esse programa inteiro. Parabéns ao Fortaleza, à sua grande torcida, aos seus dirigentes, essas pessoas que ajudaram o time a se transformar nessa força incomensurável que é hoje. Legal, Hilton Bezerra, outra coisa, né? Grandes dirigentes passaram no Fortaleza Esporte Clube nesses 94 anos, né? Um dos grandes dirigentes do nosso amigo, né? É, né? Aí, Tô França... Ô, rapaz, agora você me matou, mas me emocionei. Figura espetacular. E uma das histórias mais lindas que eu vi do Fortaleza Esporte Clube foi do Antônio Diniz, que ele próprio me contou, que comprou aquela casa ali na Lagoa da Parangaba, não é Parangaba, ali no piscinho? Pra morar, naquele tempo aquilo era muito longe. Exato. E foi fazer uma visita à casa, levando a mulher, os meninos eram pequenos, o Antônio Diniz, o Antônio Dudo, acho que não tinha nem nascido, a Júlia, a esposa do Lulinha, e foi nos cinco e meia da tarde, horário das Muriçoca, e as Muriçoca atacaram os meninos lá, e ele olhou a mulher do Antônio e disse, não vou ficar aqui não, os meninos vão matar os meninos. E essa casa que ele comprou pra morar, ele deu de mão beijada pro Fortaleza Esporte Clube. Depois foi vendida a uma empresa aí, se eu não me engano, Previcon, né? Mas foi vendida. É, só a sede social. Só a sede social. O estádio Alcide Santos, aliás, Alcide Santos, outro grande, extraordinário nome, fundador, né? Fundador. Você vê como era o dirigente antigamente, né? Naquele tempo você podia fazer essas coisas. Mas a nossa saudação, a grande dirigente... Então, tô aí, né, Rafael? É verdade, um futebol por idealismo. Olha, por mais profissional que seja o futebol, há de ter uma dose de idealismo, de amadorismo, de amor, de bem querer. Se não tiver isso, pra mim é uma coisa falsa. Por isso que eu digo que quando um torcedor sabe que o seu time tem dono, ele reage. Ele reage. E aí, o senhor sabe, é a força do dinheiro. Mas é como disse um certo Caldeirão de la Barca. Ao rei tudo, menos a honra. Aê, Caldeirão, tu. Honra. Gostou? Gostou? E olha... É porque muito se rendem, né? A força da grana... Se eu não me engano, foi o colonel Mozart, pai do Mozart. Foi o grande, nome extraordinário nome. Diz que o jogador queria uma decisão e queria uma geladeira. E ele tava meio quebrado e chegou em casa e tirou a geladeira dele da tomada. A geladeira que descongelou. Eu só perdiço. Ele deu isso pra... Era o Onorfe, o Onorfe, o goleiro, que iria jogar. Aí pediu a geladeira pra jogar. O jogo era domingo. Aí ele chegou pra dona Alzira, pra dona Alzira. E tinha comprado uma geladeira nova. Naquele tempo não tinha geladeira nova todo dia, não era difícil. Aí ele se agarrou com a geladeira e gritou que tava levando choque. Aí caiu pra trás. E a Alzira chegou e disse, Alzira, essa geladeira tá dando choque e tal. Levar pro concerto. Ele levaram a geladeira da dona Alzira lá pra casa do Onorfe. Aí a geladeira é sua, pra você jogar. E o dono Alzira dizia, e a geladeira que volta o bairro? Com certeza estão demorados. Deixa que a geladeira tá dando choque, entendeu? Ganhou o jogo Fortaleza e o seu coronel Mozart tem que lutar pra comprar outra geladeira com a dona Alzira. Incrível isso, né? Incrível, né? E eu acho isso maravilhoso. Eu soube outras histórias. Eu soube dele que ele tinha desligado e ela tinha descongelado. Isso aí, ó, ele tá com defeito. Pô, já é um choque. Diz que tinha levado um choque. Ficou estremendo. Ele me deu pato de si. Eita, macho. Nosso programa é dedicado ao Tricolor. Sua torcida. Me rebolça. Me rebolça. Me figura. Minha torcida. Ganha de figura. Tantos e tantos dirigentes maravilhosos. Negada. Beijão, Tricolor.